Abrir a Palavra de Deus, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, seguindo aí aquela série de exposição, a biografia do rei Asa. Essa é a segunda mensagem. Domingo passado nós fizemos a primeira mensagem, que nós a intitulamos como Começando Bem. Hoje nós avançamos e o título da nossa mensagem é Percorrendo Bem. E eu me dirijo às crianças, às crianças, nossos filhos, que aqui estão, trazendo informação, eles que sempre aprendem, recebem informações preciosas nas classes onde eles se frequentam. O rei Asa, crianças, é um rei muito importante na história de Israel. Ele é, o nome do pai dele é Abias, o avô dele é Roboão, o bisavô dele é Salomão, e o trisavô dele é Davi. Então ele é um rei muito importante. É um rei muito importante nessa história. Então, prestem atenção na leitura que nós vamos fazer. O segundo capítulo sobre a biografia do rei Asa, conforme o registro do cronista, no segundo livro das Crônicas, que diz assim, Veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Odete. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscades, ele se deixará achar. Porém, se o deixades, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta filho de Odete, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora da terra, fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés, e Simeão que morava no meio, no seio deles, ou no seu meio. Porque muitos de Israel despertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, depois de o que trouxeram, setecentos bois, e sete mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, e de toda a alma, e de todo aquele que não buscassem ao Senhor, Deus de Israel morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como o mulher. Juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo e com clarins, e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade, buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda sorte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerah, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que, feita em pó, queimou no vale de Setron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, e objetos de utilidade. Não houve guerra até o trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Senhor Deus bendito, aqui está a noiva do teu filho Jesus, reunida presencialmente, e também online, ouvindo a palavra do Senhor que foi lida. E agora nós te pedimos ser tu propício a nós. Desça até nós, fale ao nosso coração, nos dê disposição, ilumine o nosso entendimento, e permita, Senhor nosso Deus, e haja diligência da nossa parte para te ouvir e para compreender a tua palavra. Quanto a mim, unja a minha mente e os meus lábios e instrumentalize, ó Deus, a minha vida como instrumento da tua graça e do teu amor para edificar a igreja, para que o teu filho seja exaltado, amado, temido, reverenciado nessa noite. Que o teu espírito, o espírito da palavra, possa operar eficazmente em todos nós, em o nome de Jesus. Amém. 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 Percorrendo bem. Em minha primeira e única corrida 10 milhas garoto, uma corrida que acontece no estado do Espírito Santo, na capital, da capital para a Vila Velha, com percurso de 16 quilômetros e 90 metros, então na minha primeira corrida, e única corrida, foi só essa, eu comecei bem. Eu comecei relativamente bem, eu até estava, tinha um certo entusiasmo, mas depois de uns 15, 20 minutos com aquele sol forte, eu fui perdendo o ânimo, o vigor, fui diminuindo o passo, fui diminuindo o passo. e se não fora um estímulo externo, fora de mim, para que eu pudesse recobrar ânimo, eu certamente não teria completado aquela corrida. Não fui campeão, não. Não ganhei o prêmio. Ganhei umas barrinhas de chocolate e quatro laranjas, que eu as devorei. Mas eu completei aquela corrida. Completei aquela corrida. O que eu fico pensando e olhando para esse texto é que na vida não basta iniciar bem. Nós vimos a semana passada que Asa iniciou bem, começou bem. Mas permanecer bem é igualmente importante tanto quanto começar bem. não é prudente parar. Não é prudente interromper. Não é prudente se desviar do propósito eterno de Deus para a nossa vida, para essa corrida, para essa maratona que Ele nos chamou e tem nos preparado para que corramos bem. Mas o fato é é que nós precisamos de estímulo. Sabe por quê? Porque o cansaço vem. O cansaço vem, as lutas aparecem, as distrações também e tantas outras coisas. Por isso o estímulo é importantíssimo. O crente se cansa na caminhada, sabe, irmãos? O crente se cansa. O crente vai ficando entediado. Eu já ouvi crentes, crentes piedosos num determinado momento falar assim, rapaz, está pesado. Eu estou sem alegria. Não está legal, não. Então acontece. Talvez você já passou por isso. Talvez você veio aqui e você esteja passando por isso. Isso acontece. Daí a gente precisa de estímulo. E para o cristão, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela é esse estímulo, esse modo como Deus vem para gerar no nosso coração essa motivação correta para não desfalecermos, para sermos encorajados, para sermos fortalecidos, fortalecidos para prosseguirmos. Então, escute a voz de Deus nessa noite. Preste atenção no que Deus está falando pela leitura, por tudo que já aconteceu aqui neste culto que nós prestamos ao Senhor nosso Deus e agora que nós nos aquietamos de um modo mais particular, mais detido, preste atenção no que Deus está falando. Porque a sua palavra, ela tem poder para estimular o seu coração de maneira correta, com as motivações corretas, pelas razões corretas para você prosseguir, para você não apenas começar bem, mas para você continuar bem e alcançar o prêmio da soberana vocação que Deus tem reservado a todos nós. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão sobre esse tema ainda de começar bem, que para muitos começar bem não é o problema. Tem muita gente que começa bem. Difícil mesmo é manter a constância na caminhada. isso, a gente vê isso em várias facetas da nossa vida, em vários aspectos. A gente começa bem, mas manter aquela diligência, aquela perseverança, aí já é outra história, é outra história. Por que será, irmãos? Por que isso acontece com a gente? Por que que às vezes a gente começa com entusiasmo, com tantos compromissos e bem focados e nos planejamos e exercemos disciplina, mas lá pelas tantas a gente perde o vigor? Eu penso que é porque nós temos a tendência de relaxar, de relaxar, de se acomodar, porque no caminho surgem dificuldades. Há dificuldades que são inevitáveis, elas surgem, elas aparecem, que são verdadeiras ameaças quanto aquilo que foi iniciado bem. Foi iniciado bem. Então, nós vemos que esse rei, ele começou bem, começou muito bem, mas ele precisava continuar bem. E nós vimos no domingo passado que é o início da vida dele, o assumir o reinado e a vida dele como líder do povo de Deus, nós vimos que três verdades foram importantes, foram fundamentais, que elas delinearam a vida e demonstraram, comprovaram, portanto, por que ele começou bem? Nós vimos, portanto, a questão da restauração. A primeira coisa que ele fez foi promover uma restauração, remover tudo aquilo que maculava o culto que era devido a Deus. Foi promover uma santificação, uma pureza no meio do seu povo. A segunda coisa que nós vimos importante nesse início que ele começou bem foi a precaução. Deus deu para ele e para o seu povo dez anos de paz e ele aproveitou esses dez anos e investiu na segurança da cidade reestruturou ou estruturou o seu exército. Ele se preparou enquanto Deus deu para ele paz, ele não ficou descuidado, desatento. Ele investiu de maneira correta. E essas coisas, restauração, precaução e oração, são coisas importantes para quem quer começar bem. Para quem quer começar bem. Nós vimos isso e chegamos a dizer que em razão do domingo passado de ser o terceiro domingo ainda do ano, talvez fosse oportuno você refazer algumas coisas que você tinha pensado e falar é por aqui que eu preciso começar. Eu não posso mais tolerar isso, eu preciso estar atento quanto a isso e eu preciso ter uma vida de oração. Agora a etapa é outra. Agora a etapa não se trata de começar bem. Agora não se trata de iniciar bem, mas de continuar bem. E o que foi determinante? O que é determinante para que este homem continue bem? O que nós podemos aprender com a biografia, com a vida de Asa, com o seu exemplo, com a sua vida? Quais são as lições que podem nos ajudar em nosso processo de caminhar bem, de percorrer bem também? Como você pode aplicar tais lições que nós vamos extrair desse texto para a sua vida? Para você que já começou bem, mas que está sujeito aos embaraços da vida, não perder o foco e continuar correndo bem. Como percorrer bem? E talvez você diga, diga logo, pastor, fala logo, eu quero saber. E dê aí logo as lições, as verdades que estão contidas nesse texto. Nós vamos ver em três partes. Vamos tentar ver isso em três partes. Para percorrer bem, você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Em segundo lugar, para percorrer bem, você precisa comprometer. Em terceiro lugar, para percorrer bem, você precisa agir. Então nós vamos ver isso em três partes, ou pelo menos vamos tentar ver em três partes. Você precisa ouvir. Versículo 1 ao versículo 7. É a fala do profeta Azarias, filho de Odete, direcionando a palavra para o rei, para o povo de Judá e para Benjamim. De um modo eloquente, de um modo claro e preciso, depois de dez anos de paz. Dez anos de paz. Uma guerra aconteceu. Um confronto foi inevitável. Você vê isso no capítulo 14, versículo 1, vai falar desse tempo, dez anos de trégua. A partir do versículo 9 ao versículo 11, você vai falar dessa hostilidade, dessa oposição do inimigo. Dando a entender que essa batalha surgiu então entre o décimo primeiro ano ao décimo quarto ano. Foi nesse miolo aí de tempo que ele enfrenta a sua primeira batalha. E ao enfrentar a sua primeira batalha, o capítulo 14, versículo 12, em decorrência, como resultado da oração de Asa, do clamor, ele saiu vitorioso, ele venceu o inimigo. Ele tinha um exército de 580 mil soldados e deparou-se com um inimigo com um milhão de soldados e com 300 carros de guerra. Mas quando ele invocou a Deus, quando ele percebeu a sua fraqueza diante da força do oponente, Deus saiu em sua defesa e Deus venceu por Asa e pelo seu povo. É nesse tempo. Agora você veja que este tempo em que o profeta está falando com ele é o décimo quinto ano. Veja aí no versículo 11. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, no dia que o profeta está falando com ele, ofereceram em sacrifício ao Senhor no despojo que trouxeram 700 bois e 7 mil ovelhas. Na verdade é o versículo anterior, né? Versículo 10. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês no décimo quinto ano do reinado de Asa. Então você tem a batalha que se travou, a vitória que foi conquistada e agora no décimo quinto ano Deus vem por meio do profeta e fala com ele. Ele tinha começado bem, mas ele precisava percorrer bem. E nós levantamos aqui, irmãos, algumas suposições do porquê ouvir, porquê que é importante ouvir durante a caminhada. Ouvir não qualquer pessoa, ouvir não qualquer voz, mas ouvir a voz de Deus. Porquê que é importante ouvir a voz de Deus? E porquê que Deus tem interesse em levantar alguém e vir até nós para nos falar? É importante isso. Como que Deus é um Deus amoroso? Um Deus que cuida, um Deus que não quer que o seu povo arrefeça, se perca no meio do caminho. Como ele quer que você comece bem, avance para as próximas etapas e cruze a faixa de chegada e receba a coroa da vida. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para você. Deus não quer que os seus filhos se percam, mas algumas suposições nós precisamos levantar. Primeiro, o enfraquecimento durante a caminhada. O enfraquecimento. Para muitos, as lutas que aparecem são verdadeiras conspirações contra a perseverança. A gente enfraquece, a gente perde o ânimo, a gente fica desfalecido, desanimado. Quantas vezes você não já começou bem uma vida de oração com o propósito de orar, com o propósito de ter uma vida devocional, mais consistente, mais robusta. E, de repente, você foi desfalecendo, foi minguando, 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 e ficou tão escasso. Enfraquecimento. A gente precisa ouvir. É a primeira suposição. A segunda suposição é o comodismo por conta de alguma grande conquista. Veja só que eu estou procurando colocar diante dos seus olhos, conforme o registro bíblico, que essa passagem, essa segunda etapa da vida de Asa, ela vem depois de uma grande vitória. E os perigos que nos cercam não são quando nós defrontamos com as batalhas, porque quando nós defrontamos com as batalhas, nós ficamos atentos e vigilantes. O perigo que nos cerca é quando a gente vence, a gente tende, então, a baixar a guarda e a viver de modo mais descuidado. É aí que mora o perigo. E aí é importante ouvir a voz de Deus, para não nos acomodarmos, porque essa tendência de cruzar os braços, de entrar numa espécie de torpor espiritual, no piloto automático, ela existe. É preciso ficar antenado nesse ponto. Então, a primeira suposição é a possibilidade do enfraquecimento. Não me parece que seja esse o caso de Asa, mas me parece que tem a ver com essa segunda suposição do comodismo atrelado à terceira suposição. O desvio, a terceira suposição, o desvio de rota também é uma tendência intrigante. Depois de uma grande vitória, de que você se acomoda, olha para todos os lados, está tudo em paz, tudo certo, você recebeu o troféu, aquilo que você almejava, Deus te deu, aí você relaxa, e aí você corre o risco de que as seduções que te cercam possam atrair você e você perder o foco. E vejam como que isso faz sentido, porque isso tem a ver as nossas vitórias, o ser bem sucedido, não tem a ver com as nossas habilidades, tem a ver com a presença de Deus. É por isso que a profecia do profeta começa dizendo assim, o Senhor está convosco. Asa, Asa, preste atenção, Asa, Judá, preste atenção, Judá, Benjamim, preste atenção, Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o deixardes, ele se deixará achar, se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Preste atenção, o profeta está dizendo para o rei e para o povo de Deus, escutem, isso é muito importante, o que eu tenho a lhes dizer, é o Espírito Santo que está empurrando o profeta em direção ao rei, em direção ao povo, para falar para o povo de algo muito importante, porque nesse tempo da vitória que leva-nos ao acomodamento, também existe o risco do desvio, do apartaste de Deus, de começar a pensar, ah, fizemos, chegamos lá, conquistamos, e talvez a gente comece a pensar que isso tem a ver com nós mesmos, enquanto que Deus está dizendo, não, não tem a ver com vocês, tem a ver com a minha presença, a minha presença é determinante para que vocês sejam bem sucedidos, após uma grande conquista existe o perigo do descuido da vida, do desvio, imagine você, e essa não é uma imaginação tão distante, talvez, ela é mais próxima de nós do que do que pensamos, você começou, tomou a decisão de no início de janeiro, historinha que a gente está sempre voltando nelas, agora eu mudo meus hábitos alimentares, doce, nem pensar, carboidrato, de jeito nenhum, é academia, academia, boa orientação, boa alimentação, e você começa bem, dois meses, você sobe na balança, cinco quilos foram embora, aleluia, louvado seja Deus, dois meses, aí você fala, já foram cinco quilos, acho que agora eu já posso voltar a comer um pedaço de goiabada com queijo depois do almoço, que tal, depois do lanchinho da noite, duas bolinhas de sorvete com leite condensado em cima, você sabe que leite condensado torna até giló gostoso, e aí, o que foi conquistado em dois meses, em poucos dias, você volta a estaca zero, e você está humilhado, você fica humilhado, desanimado para retomar de novo, não é fácil, você foi levado ao comodismo, você descuidou, você poderia avançar um pouco mais, nós poderíamos avançar um pouco mais, mas o descuido nos levou para esse estágio, para essa zona de conforto que é perigosa, e daí é preciso um estímulo, é preciso alguém que venha do nosso lado no cerco e fale, vamos, não pare, há muito ainda por se fazer, por se conquistar, vamos juntos, então é o que Deus está fazendo com o profeta, com o rei, melhor dizendo, com o povo de Deus, é preciso ouvir, é preciso escutar a voz de Deus, a importância de ouvir é algo fundamental, e essa passagem, este ouvir, ele vem com esse aspecto do alerta, mas ele vem também, você deve ter notado que o versículo 7, a passagem, não visa a profecia, o relato histórico de alguma coisa que aconteceu lá atrás, não visa apenas, ou não visa, melhor dizendo, gerar medo, fobia no rei e no povo, não, pelo contrário, é trazer um alerta e trazer uma palavra de encorajamento, fortalecer a confiança, é assim que termina o versículo 7, dizendo assim, mas sede fortes, sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, não é para gerar fobia no coração do crente, não, não é para dizer, olha, vocês vão morrer, vocês serão trucidados, não, é para alertar, para dizer, olha, tem perigos, apartar-se de Deus, tem perigos, tem consequências, sem diferente a presença de Deus e deixar o Senhor Jesus como que do lado de fora para bater na porta, desejando entrar, pode ser perigoso, danoso, mas ele não vem para isso, tanto é que o Senhor Jesus diria, se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, ele quer esse estreitamento, ele tem interesse nisso, então, ouvir, ouvir é importante, não é sem propósito que a escritura, na literatura de sabedoria, de provérbio, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, então, veja só, Deus mesmo sabe dessa nossa tendência para o corrompimento, para o distanciamento, o desvio, o abandono da presença dele, o ignorar a presença dele e ele, portanto, vem e nos fala pela profecia, nos fala pelo profeta, traz os seus agentes para nos falar, para nos alertar e também nos encorajar, o ponto aqui, irmãos, o ponto aqui, nessa primeira parte do ouvir, tem a ver com a presença de Deus, e sabe qual a linguagem do Novo Testamento para isso? Em Tiago, capítulo 4, no versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, e no capítulo 4, versículo 8, de Tiago, há três conceitos, dentro desse, miolo, em que Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, quais são os conceitos? Humildade, seja humilde, segunda coisa, resista, lá, aí Tiago está dizendo, resistir ao diabo, resistir Satanás, resista Satanás, e aqui, Deus, de alguma forma, está falando para as, resista às seduções, porque, ceder às pressões e apartar-se do Senhor, pode ser extremamente perigoso, é apartar-se de Deus, é deixar de gozar da presença de Deus, isso pode ser extremamente perigoso, então nós vimos que, quando Tiago usa essa linguagem, lá no Novo Testamento, está dentro de um contexto de humildade, no contexto de resistência, e no contexto de santificação, purificai as vossas mãos, chegar a Deus, precisa ter esse coração rendido, desprendido, humilde, e ao mesmo tempo, demonstrando uma resistência, com as seduções, que querem capturar os nossos corações, e mente, e sobretudo, mantendo uma vida santa, quer gozar da presença de Deus, leve a sério isso, seja humilde, não se renda, não se curve, tenha vida santa, porque isso, demonstra, a presença impactante, a presença abundante de Deus, o enchimento do Espírito Santo, com levar essas coisas, a sério, sabe qual a linguagem ainda, do Novo Testamento, para essa questão, nós vimos do, achegar-se a Deus, e Ele se achega a nós, Paulo utiliza uma linguagem, para falar da pessoa do Espírito Santo, quando ele diz assim, não apagueis o Espírito, indiferença, pecar deliberadamente, contra o Espírito Santo de Deus, traz essa ideia, de apagar, isto é, você não vai contar, com a ingerência dele, com a atuação dele, Ele vai deixar você, é essa ideia também, de afastar-se de Deus, e daí, porque alguns de nós falam assim, eu não sei, porque tanto tempo, eu já não, não experimento aquilo, que eu experimentava, é porque você, com as ações, que você está tomando, com os caminhos, que você está trilhando, você tem apagado o Espírito, você não considera, a verdade bíblica, que diz assim, enchei-vos do Espírito, Deus quer, que nós, sejamos cheios do Espírito, cheios da presença, de Deus, mas as vezes, a gente, acha que está bom demais, que já chegamos, onde nós podíamos chegar, não, Deus tem mais, Deus quer mais, Deus quer que você, desfrute, da plenitude, da presença dele, Paulo diz ainda, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, se perseveramos, também com ele, reinaremos, se o negamos, ele por sua vez, nos negará, eu estou trazendo, esses versículos, de Tiago, de Paulo, da carta aos Tessalonicenses, de Atimóteo, para você perceber, que no novo testamento, essa linguagem, ganha uma outra configuração, mas em suma, ela aponta, numa mesma direção, Deus quer, que nós, desfrutemos, da sua presença, e isso é responsabilidade, nossa, do modo como, nós vivemos, o percorrer bem, tem a ver, com ouvir Deus, e desejar, estar na presença de Deus, desejar a companhia de Deus, a presença de Deus, conosco, Deus está interessado, de que Asa, e o seu povo, experimente isso, eles já sabem, eles já provaram isso, e Deus quer, que eles continuem assim, na presença dele, o Senhor Jesus, escrevendo, as sete igrejas da Ásia, conforme nós, dissemos, dissemos no início, sempre no final, o Senhor Jesus, diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, as igrejas, o Espírito de Cristo, diz, nessa noite aqui, igreja, ouça, igreja, escute o que vocês, estão precisando ouvir, preste atenção, porque sozinhos, vocês, não terão condição, de percorrer bem, sozinhos, vocês, não darão conta, não está em vocês, as habilidades, a força, para que vocês, avancem bem, sozinhos, vocês, não conseguirão, sozinhos, vocês precisam, da presença de Deus, o ponto aqui, irmãos, não é, ou não são, as bênçãos de Deus, o ponto aqui, é a presença de Deus, o mais importante aqui, não são as bênçãos, não são as vitórias, o mais importante aqui, é a presença de Deus, porque se Deus estiver conosco, Deus estando conosco, o demais, as demais coisas, serão consequências, dessa presença, do Deus abençoador, você precisa entender, isso, nós precisamos, entender isso, e para finalizar, esse ponto, o estímulo, que tem a ver, com ouvir, não vem, dos lados, o estímulo, que nós precisamos, ouvir, não vem, de dentro de nós, a voz, não está aqui, dentro de nós, a voz, é de cima, a voz, é de Deus, a voz, é dos céus, é Deus, dizendo para mim, para você, hoje, se você, quer percorrer bem, escute o que eu tenho, para te dizer, a minha presença, é mais importante, com você, para percorrer bem, portanto, você precisa ouvir, em segundo lugar, você precisa comprometer, você precisa comprometer, e aí você vê isso, no versículo 8, até o versículo 15, que diz assim, ouvindo, pois, olha só, que interessante, ouvindo, pois, a asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Odete, cobrou ânimo, e lançou as abominações, fora de toda a terra, de Judá, e de Benjamim, como também das cidades, que tomaram na região montanhosa, de Efraim, e renovou o altar do senhor, que estava diante do póstico, do senhor, comprometimento, eu acho importante isso, porque, se você olha, para esse aspecto, mais externo, mais visível, de asa, do povo, você, pelo menos, pelo registro, bíblia, não dá para você, perceber de modo palpável, concreto, visível, essas, essas, essas suposições, que eu levantei lá atrás, mas, sabe, aonde é o cerne, sabe, aonde a questão é gestada, para essas questões, é aqui dentro de nós, e aqui dentro de nós, só há uma pessoa que sabe, é por isso que ele fala, antecipadamente, ele fala, quando a gente chega lá, mas, antes da gente chegar lá, de meter os pés na lama, ele já fala com a gente, como que, prevenindo-nos, agora, o que foi anunciado, que não tinha, esse caráter, esse propósito, de gerar medo, de gerar essa, essa, essa fobia, mas tinha o propósito, de gerar esperança, fortalecimento do coração, do rei, do povo, tinha essa finalidade, de gerar ânimo, de despertar, para essa realidade, de estar na presença de Deus, e continuar na presença de Deus, é animação de alma, vejam, se não faz sentido, porque depois que o rei escuta, diz assim, cobrou ânimo, termina com o versículo 7, falando, para ser forte, para não desfalecer, porque as obras, teriam recompensa, ele recobra ânimo, ele tem a alma fortalecida, embora, nessa primeira parte, que nós vimos, do versículo 1 ao 7, tem também, essas verdades, que demonstram, as consequências, decorrentes, da desobediência, do deixar a presença de Deus, do ignorar a presença de Deus, do ser indiferente, ou frio com a presença de Deus, mas, a instrumentalidade, da profecia, da palavra, tem a ver com esse caráter, com esse encorajamento, esse é o principal propósito, o que o rei ouviu, vejam, que o texto diz assim, o cronista coloca assim, ouvindo, pois, essas palavras, que palavras são essas? São palavras, como que num referencial histórico, que o cronista está tomando, de acontecimentos, que o rei tinha, enquanto registro, que estão nos livros, ou no livro dos juízes, o livro dos juízes, demonstra, como que o povo de Deus, e como que uma geração, depois de Josué, e dos anciãos, que militaram juntamente com Josué, que não conhecia Deus, nem os feitos de Deus, se corromperam, e aderiram, os deuses pagãos, e aí o cronista, o cronista vai dizer, que o profeta, traz esses elementos históricos, enquanto referencial, dizendo, olha, lembra desse passado, tenebroso, difícil, angustioso, que Deus entregou o seu povo, a sua própria sorte, por conta dos seus pecados, porque eles abandonaram, eles deixaram a Deus, e recorreram, aos ídolos pagãos, que não podiam fazer nada, lembram-se disso? mas tem também, a profecia, o que é que ele escuta? Ele escuta a profecia, ele escuta, verdades históricas, que foram registradas, como palavra de Deus, como história de Deus, com seu povo, e ele escuta, da boca do profeta, pela unção, e o poder do Espírito Santo, verdades, que vão gerar, esse ânimo, na sua alma, dentre irmãos, dos vários deveres, que Paulo, trazem para a igreja de Tessalônica, um deles tem a ver com a profecia, Paulo diz assim, não desprezeis a profecia, não desprezeis a profecia, o modo como você senta, e escuta a profecia de Deus, escuta a palavra de Deus, pode ser determinante, para uma guinada na sua vida, ou para consequências, na sua vida, é responsabilidade sua, como você escuta, o que Deus está falando, o que Deus quer, que você escute, eu penso que nos auxilia, a parábola do semeador, a parábola do semeador, que fala de quatro tipos de solos, que simbolicamente representam, quatro tipos de corações, então vejam, que a parábola do semeador, ela tem uma instrução interessante, para esse aspecto do ouvir, do como você escuta, do porquê você escuta, e o que você faz, com aquilo que você escuta, então veja só, a parábola do semeador, vai falar da semente, a semente foi semeada, nos quatro tipos de solos, de solo, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o que é distinto, os solos, a recepção da semente, uma semente caiu, à beira do caminho, quem é esse tipo de ouvinte, que a semente cai, na beira do caminho, é aquele tipo de ouvinte, desatento, e vem o diabo, e arrebata a semente, para que ele não seja salvo, gente desatenta, gente que escuta, gente que ignora, o que Deus está, está falando, a semente do evangelho, está chegando, vem o diabo, para você não experimentar, uma colheta farta, na sua própria vida, um deleite, daquilo que o evangelho, vai fazer, e arrebata, o diabo não quer, que você escute a palavra, mas tem um outro tipo, de solo, então a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o tipo de solo, é diferente, tem um outro tipo, de solo rochoso, então essa semente cai, e ela nasce, mas ela não tem profundidade, não tem raízes, e vem as intempéries da vida, e ela não resiste, quantas pessoas, são assim irmãos, existe o terceiro, que é a semente, que cai entre os espinheiros, e então a fascinação do mundo, as coisas, as seduções do mundo, vem, e essa pessoa que recebeu, num determinado momento, ouviu num determinado momento, a palavra, e ficou entusiasmada, vem então, a sedução, e sufoca a semente, mas há um quarto tipo, de solo, que é um solo produtivo, que é quem escuta, com diligência, que é quem escuta, com atenção, que é quem está interessada, no que Deus está falando, e recebe de bom grado, e aí produz fruto, a cem por um, a sessenta por um, se torna uma pessoa, frutificadora, eu penso que essa parábola, nos ajuda a entender, porque diz o texto, note que, o verbo ouvir, aqui é muito importante, o profeta se dirige ao rei, e ao povo dizendo, ouvi-me asa, e o texto então, vai dizer, ouvindo pois asa, e o que é que isso faz, isso leva este homem, para um comprometimento, nem todos que escutam, são levados a tomar uma decisão, mas as vezes, um no meio da multidão, que escuta, pode fazer uma revolução, no meio da multidão, todos escutam, mas nem todos, assumem de coração, de alma, essa postura da rendição, do comprometimento, mas no meio da multidão, se um escuta, e assume uma postura, de rendição, de comprometimento, pode influenciar, uma multidão, o modo como você recebe, a palavra de Deus, pode influenciar, outras pessoas, jovem, você que recebe, a palavra de Deus, e leva a palavra de Deus, a sério, pode fazer com que, outros jovens, sejam influenciados, pelo seu testemunho, pelo modo como você, lida com a palavra de Deus, asa está fazendo isso, e está levando, o povo todo, não só duas tribos, que estavam alinhadas com ele, mas outras três tribos, se juntam a asa, sabe por quê? Porque percebem, que Deus está com ele, diz aí o texto, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, essas pessoas, se juntaram a ele, o que Deus faz, na sua vida, pode atrair, outras pessoas, o modo como você recebe, faz com que você, leva a Deus a sério, e levando Deus a sério, Deus se torna, com a sua presença, marcante na sua vida, os outros olham, e falam, eu quero também, eu quero me juntar a ele, eu quero estar com ele, Cristo faz isso, o Espírito de Cristo, faz isso, na nossa vida, o que que acontece? Restauração do altar, como que numa espécie, de segunda etapa, nós já vimos lá, no capítulo 14, que ele já tinha feito isso, mas agora, numa segunda etapa, de reforma, de restauração, sabe por quê? Santificação, não é uma coisa, realizada de uma vez, por todas, é de uma vez, por todas, na regeneração, nós já somos santificados, mas daí, nós entramos, num processo de santificação, sempre haverá coisas, na sua vida, a serem removidas, você venceu um pecado ontem, prepare-se para vencer outro hoje, venceu o pecado hoje, prepare-se para vencer outro amanhã, porque há uma sedução, há resquícios, do pecado ainda presente em nós, não há trégua, meus irmãos, a asa então, avança para essa segunda etapa, restauração, santificação, só será finalizada, no dia de Cristo Jesus, nós estamos no mundo, e aqui é uma batalha, o tempo todo, dedicação dos recursos, comprometimento, levou esse homem, para a dedicação dos recursos, dedicação da vida, você vai ver, que há culto, e há dedicação, dos despojos, comprometimento, com a vida, mas com aquilo que Deus, nos deu também, nós doamos, e devolvemos para Deus, porque tudo é de Deus, então nós adoramos a Deus, com a vida, e com aquilo que Deus nos dá, dedicação dos recursos, também, renovação da aliança, renovação da aliança, comprometimento, vamos renovar a aliança, com o Senhor nosso Deus, com o Deus dos nossos pais, com o Deus de Israel, vamos renovar essa aliança, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, não vai ficar espaço, não pode ser, uma renovação de aliança, de modo parcial, tem que ser integral, vamos renovar isso, e vamos fazer um juramento, se os pequenos, não buscarem a Deus, se os anciãos, idosos, não buscarem a Deus, os pequenos, os grandes, se as mulheres, não buscarem a Deus, se os homens, não buscarem a Deus, que sejam mortos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque ele está, está rememorando, os aspectos, da aliança, abandonar a Deus, e buscar outros deuses, as pessoas, o povo de Israel, poderiam ser penalizados, com a pena capital, com a morte, e agora esse rei, traz isso, é muito sério, esse juramento, nessa renovação, de aliança, mas sabe o que acontece? Embora seja honesto, o que está acontecendo, embora seja, de coração e de alma, o que está acontecendo, porque talvez você diga assim, mas tantas vezes, eu já fiz algum tipo, de comprometimento, não dessa monta, não com essa mesma natureza, e eu não dei conta, como é que essas pessoas, conseguiram? na verdade, não conseguiram, ninguém consegue, uma vez, Abraão foi chamado por Deus, para participar de uma cerimônia, que tinha a ver com esse caráter, e aliança, e Deus falou com Abraão, Abraão mate os animais, corte os animais ao meio, coloca os animais aí, os pedaços, e Abraão ficou ali, enxotando as aves, de rapinas, e de repente, Abraão não deu conta, de vigiar, e pegou no sono, e quando ele pega no sono, Deus está falando com ele, e no sono, que o embalou, ele teve uma visão, e na visão, porque naquele tipo de aliança, é o seguinte, era preciso passar, no meio, juntamente com o outro, não passar juntamente, era uma quebra da aliança, e quem quebrava a aliança, precisava ser punido com a morte, e Abraão, sabe o que ele vê na visão? Ele não passa no meio junto, ele só vê, passar o fogareiro sozinho, sabe o que ele está dizendo? Deus está dizendo, que ele assumiria, essa maldição pactual, sobre ele mesmo, porque os homens, não dão conta, de cumprir o que prometem, sabe quem fez isso depois? Lá na cruz, Jesus Cristo, Jesus Cristo foi sozinho, nós não fomos com ele, o que foi com ele, foram os nossos pecados, ele morreu por nós, para cumprir, o que nós não podíamos cumprir, ele morreu por nós, porque se nós juramos alguma coisa, que envolve a morte, que envolve a nossa vida, nós não damos conta, de cumprir, o nome dele é Jesus, ele morreu por pequenos, ele morreu por grandes, ele morreu por mulheres, ele morreu por homens, ele morreu por pessoas, de moral ilibada, alta, elevadíssima, mas ele morreu também, por pessoas de moral, questionável, ele morreu por mim, ele morreu por você, se você não dá conta, de se comprometer, e de cumprir, aquilo que você comprometeu, se lembre, Jesus morreu, em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, e cumprir, o que nós não podíamos cumprir, Jesus, é aquele que garante, que você pode percorrer bem, para percorrer bem, é preciso ouvir, você precisa ouvir, para percorrer bem, você precisa comprometer, para percorrer bem, você precisa agir, mas eu não vou trazer, esse terceiro ponto, você vai ler em casa depois, porque o tempo já estourou, vamos ficar em pé, e terminar esse momento, orar.